Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Estado do Rio Grande do Sul terá que enderizar sobrevivente do incêndio na Boate Kiss. Execução de dívida de condomínio pode incluir parcelas ainda não vencidas. Motorista de aplicativo é considerado trabalhador autônomo. E a ação contra a empresa cabe à justiça comum. Você vai ver também uma reportagem especial sobre falência de empresa. O STJ Notícias começa agora. A má administração e o mercado em baixa podem acabar levando uma empresa a uma situação de endividamento que torna inviável continuar as atividades. A falência preocupa muitos empresários e empreendedores. E o problema pode ficar ainda maior quando não se consegue pagar os credores, podendo afetar até os bens pessoais dos sócios. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar os fatores que podem levar uma empresa a falência, ouvir histórias de quem já passou por essa situação e como a justiça tem julgado esses casos. Aquele que empreende, aquele que constitui empresa, desde o primeiro momento, ele não quer falir. Ele se agarra praticamente numa folha de uma árvore para não cair. Porque a falência, ele vai interromper sua atividade mercantil, ele não vai ter gerência sobre esse patrimônio da empresa e, dependendo do tipo de falência que pode vir, até acarretar a intromissão no seu patrimônio pessoal por conta da responsabilização civil. Esse foi o pesadelo que Álvaro começou a viver em 2006, quando uma das empresas do grupo empresarial do qual ele fazia parte teve a falência decretada. Ele era sócio de duas das cinco empresas de um grupo educacional no Distrito Federal. Foi efeito dominar e contagiou todas as demais. Uma empresa do grupo, por má gestão e etc., abriu falência. A sentença de quebra ou a sentença declaratória de falência dará início ao processo de execução coletiva, onde todo o patrimônio da empresa estará em juízo falimentar. Os credores que têm a receber devem concorrer a esse juízo, saindo das esferas fiscais, trabalhistas, cíveis, e aí esse juízo para poder se organizar no quadro de credores e assim poder tentar receber. Dívidas trabalhistas, tributárias, aos poucos o patrimônio das empresas foi sendo consumido pelos credores e em seguida os bens pessoais dos responsáveis pelas empresas foram atingidos pelas dívidas. Quanto que provavelmente eu devo ter perdido o meu patrimônio físico nisso? Há valores atualizados, desconsiderando que eu já gastei com advogado, algo em torno de 3 milhões e 500 a 4 milhões de reais, aproximadamente. Falência. Essa palavra é o pesadelo de qualquer empresário. E para não passar por isso, é preciso muito jogo de cintura e capacitação. Não há modelo econométrico que lhe permita dizer se a economia brasileira agora vai ter um desenvolvimento muito forte. Não há conjecturas sobre isso. O amadorismo na gestão é que é predominante para esse processo de falência. Muita gente quer empreender e não se prepara para isso. Para você se formar como jornalista, você estuda há quatro anos. Para se formar como empreendedor, talvez você precise até de mais tempo. Você tem todo um aspecto atitudinal, que às vezes a pessoa já vem com isso, é nato. Mas você tem que desenvolver também o domínio de técnicas de gestão. As gestões precárias aliadas à dificuldade financeira são alguns dos principais motivos para que o país tenha uma em cada quatro empresas fechadas antes de completarem dois anos. Mas de fato não existe um único motivo que leve uma empresa a falir. E sim, um conjunto de fatores de naturezas diferentes. De um lado, sucessões mal estruturadas, má administração, gestão de custos inadequada comprometem seriamente a empresa. Do outro, a empresa pode ser afetada pelos chamados fatores externos, como mudanças inesperadas de mercado, que muitas vezes levam o empreendedor a ter prejuízos com os quais ele não contava. E nem sempre a empresa consegue se recuperar. Quando a gente fala de pouca viabilidade, principalmente viabilidade mercadológica. Quando eu falo de mercado, eu estou falando de mercado consumidor, clientes. Eles montam negócios que não têm ali um volume de clientes, um perfil de cliente que viabilize o empreendimento. Ou eu tenho um problema de mercado concorrente. Eu já tenho concorrentes estabelecidos que têm uma estrutura, uma expertise, uma experiência que inviabiliza novos entrantes naquele segmento. Ou eu posso até ter um problema de mercado fornecedor. Eu não tenho quem forneça na qualidade, preço, quantidade, velocidade necessária para atender adequadamente o meu cliente. Às vezes você conhece o mercado, tem uma boa administração, mas surge um fato inesperado. Uma contração econômica, como a de 2014 no Brasil, que os economistas não previram. A crise econômica que atingiu o Brasil em 2014 teve grande impacto no desempenho empresarial. De acordo com a Serasa Experian, 1.661 empresas entraram com pedidos de falência naquele ano. Número que aumentou gradualmente, chegando a 1.852 requerimentos em 2016. A declaração de falência só pode ser determinada pela Justiça por meio da verificação da insolvência do empresário. No Brasil, a Lei nº 11.101, de 2005, disciplina as falências e prevê três hipóteses. Pedido de falência, formulado por credores com quem a empresa tem dívidas superiores a 40 salários mínimos ou ajuizadas. A auto falência, quando o devedor reconhece sua incapacidade de continuar na atividade mercantil. E por último, quando a empresa que está em recuperação judicial não consegue cumprir o plano de recuperação e com isso tem a falência decretada. A recuperação judicial é uma forma que a lei encontrou para que aquela empresa que esteja em dificuldades, ela consiga, através do seu plano de recuperação judicial, superar aquele momento de crise e com isso evitar-se a falência. Então a recuperação judicial é uma possibilidade que a empresa tem, um direito que ela pode vir a exercer, para que se evite a falência e com isso inserir suas atividades. A legitimidade de uma sociedade falida em ajuizar ações durante o processo de falência sempre foi motivo de questionamentos pelos advogados e juízes. Mas uma empresa de Santa Catarina, que buscava defender seu patrimônio após ter decretado a falência, conseguiu aqui no Superior Tribunal de Justiça o direito de defender os bens após a negativa em segundo grau. O caso foi julgado pela quarta turma, onde o ministro Antônio Carlos Ferreira, com base no artigo 70 do CPC, Código de Processo Civil, afirmou que a mera existência da massa falida não é motivo para concluir pela automática extinção da pessoa jurídica. E por isso, a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual. A quarta turma caçou a sentença de extinção da sociedade, deferida anteriormente pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Origem. Muitas vezes o patrimônio é colocado na massa falida e não é questionado valores, não é questionado pontos de interesse para o devedor. De tal forma que se ele puder ajuizar essas ações e reclamar esses valores, ele vai o quê? Conseguir que potencialize esse valor da massa falida, de tal forma que os credores recebam, mas sem trazer maiores prejuízos em relação ao próprio patrimônio da empresa. O processo de falência se dá em várias etapas e pode durar anos, décadas. O de Álvaro já completou 13 anos e ainda não há previsão para encerramento. Por isso, ele está impossibilitado de voltar a ter uma empresa. Essas pessoas vão ficando inviabilizadas. E o que gera riqueza está mais do que claro. Aí você vê na economia de vários países, você pode pegar Coreia, Japão e outros países. Um dos fatores geradores de riqueza na economia é o empreendedorismo, é ser empresário. Muitos empresários vão ter sucesso no seu terceiro, quarto negócio. E aprenderam muito nos seus processos de falência, adquiriram experiência e conhecimento e hoje têm sucesso empresarial. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Execução de dívida de condomínio pode incluir parcelas ainda não vencidas. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias falar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E a gente começa pela terceira turma, que decidiu que um juiz não pode mudar o rito de execução de alimentos escolhido pelo credor e poupar o devedor da prisão. É isso mesmo, Jesus? Exatamente, Damares. Esse entendimento foi firmado na análise de um processo em que um juiz alterou de ofício o procedimento e buscou a penhora de valores do executado. Em Minas Gerais, dois alimentandos pediram o cumprimento da prisão depois que o devedor não pagou a dívida nem explicou o motivo. O juízo de primeiro grau decretou a prisão pelo prazo de 30 dias, mas o executado não foi encontrado no endereço que está no processo. Posteriormente, ele fez o pagamento de algumas parcelas e deixou o restante da dívida. Por causa disso, os alimentandos pediram novamente a prisão dele. Mas aí o juiz entendeu que a prisão não era necessária e determinou que fosse feita a penhora dos bens. Em recurso ao STJ, os menores alegaram que o fato de a dívida ser antiga não impede que a execução dos alimentos seja feita de forma coercitiva. Para eles, admitir o contrário, incentivaria a inadimplência, já que os devedores atrasariam o pagamento na fase de execução simplesmente para que a prisão fosse convertida em penhora. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a legislação brasileira prevê duas formas de efetivar o cumprimento da sentença que fixa o pagamento de pensão alimentícia e que cabe ao credor a escolha do procedimento a ser adotado, podendo optar por aquele que possibilite ou não a prisão civil do devedor. Obrigada, Jesus. E agora nós temos uma decisão da quarta turma do STJ que entendeu que mandado de segurança não pode ser impetrato contra ato de segurança praticado por concessionária pública. A repórter Samanta Peçanha que conta os detalhes, não é, Samanta? Então, Damares, de acordo com o mandado de segurança, o autor adquiriu por sessão direitos relativos às ações da Telecomunicações de São Paulo, a Telespe. Mas a concessionária se recusou a transferir as ações para o autor e, por esse motivo, ele alega que não conseguia negociar os papéis no mercado. A Telespe recorreu ao STJ. O relator do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a Lei nº 12.016, de 2009, dispõe expressamente que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público. O ministro deu provimento ao recurso da concessionária e mencionou precedentes da corte, no sentido de que os atos de gestão não possuem o requisito da supremacia, por isso são meros atos da administração e não atos administrativos. Nesses casos, a administração e o particular estão em igualdade de condições e o ato praticado não está vinculado ao exercício da função pública. Volto com você, Damares. Obrigada, Samanta. E agora nós vamos para a terceira sessão, onde os ministros consideraram que a fundamentação processual não pode se limitar à transcrição de outra peça. Explique isso para a gente, Jéssica. Damares, um homem acusado de tráfico de drogas questionou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o condenou com base em interceptação telefônica judicialmente autorizada. De acordo com o processo, a primeira instância se limitou a fazer remissão ao parecer ministerial sem apontar qualquer consideração sobre os argumentos apresentados pela defesa, o que vai contra a necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais. Ao julgar embargos de declaração, a Justiça Estadual afirmou que não configura omissão ou nulidade o fato de um acórdão adotar como fundamento as razões da sentença ou do parecer ministerial. Esse também foi o entendimento da quinta turma do STJ. A defesa apresentou então embargos de divergência, citando o julgado da sexta turma que reconheceu nulidade de acórdão que adotou o parecer do Ministério Público sem qualquer acréscimo dos julgadores. O relator, ministro Nefe Cordeiro, explicou que para suprir a exigência de fundamentação prevista na Constituição Federal, não basta a mera transcrição de outra decisão ou de manifestação nos autos, sem ser demonstrada a efetiva apreciação do caso concreto e das alegações trazidas pela parte. Assim, a terceira sessão definiu que o Tribunal de Origem realize um novo julgamento. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no próximo giro. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a obrigação do Estado do Rio Grande do Sul de indenizar sobrevivente do incêndio na Boate Kiss. O Estado foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de forma solidária, junto com o município de Santa Maria e a empresa responsável pela Casa Noturna a pagar 20 mil reais de indenização por danos morais a uma vítima do incêndio na Boate Kiss, em 2013. No processo, o homem afirmou que estava na boate no momento do acidente e, como os demais frequentadores, acabou inalando fumaça tóxica causada pela queima da espuma que revestia o local. Por esse motivo, disse que precisa realizar exames periódicos de saúde. Alegou ainda ter ficado com transtornos psicológicos em razão da tragédia, necessitando de acompanhamento especializado. Em primeira instância, o juiz condenou a empresa responsável pela Casa Noturna ao pagamento de indenização, mas afastou a responsabilidade do município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, os entes públicos foram incluídos solidariamente na decisão de segunda instância. No STJ, o ministro relator Francisco Falcão manteve a decisão. Ele destacou que o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul sabia que a boate Kiss estava funcionando sem alvará de prevenção contra incêndios desde 2012. Além disso, o ministro explicou que eventual mudança nesse entendimento exigiria o reexame de provas, o que não é possível em recurso especial. Para os ministros da terceira turma do STJ, a execução de dívida de condomínio pode incluir parcelas ainda não vencidas. A ideia é evitar novas execuções em um mesmo conflito, resultando em efetividade e economia processual. O recurso julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça foi apresentado por um condomínio contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ estadual havia incluído na execução da dívida apenas as parcelas vencidas. Ao analisar o recurso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigui, esclareceu que nesse caso podem ser aplicadas as mesmas regras do procedimento comum de ações de cobrança. Segundo a ministra, a aplicação subsidiária dessas regras está prevista no novo Código de Processo Civil. A relatora lembrou ainda que o Código de Processo Civil inovou ao permitir o ajuizamento de execução para a cobrança de despesas condominiais. Este advogado explica que os condomínios só podem pedir execução se houver previsão expressa na Convenção dos Condomínios, devidamente registrada em cartório, além da ata de assembleia contendo o valor da taxa condominial. Quando acontece isso, o magistrado dá à parte um prazo específico para fazer o pagamento. Não fazendo o pagamento, inicia-se a execução, inclusive com penhora do próprio bem, porque é próprio terreno, a dívida condominal, ou até bloqueios judiciais na esfera de contas bancárias. Pode acontecer também. Então, daí inicia-se a ação de execução. Superior Tribunal de Justiça entende que motorista de aplicativo é trabalhador autônomo e a ação contra empresa cabe à justiça comum. O caso analisado é de um motorista da Uber que teve a conta suspensa pela empresa por comportamento irregular e mau uso do aplicativo. Mas o motorista entrou na justiça alegando que ficou impedido de exercer a profissão e teve prejuízos materiais, porque alugou um carro para fazer as corridas. O caso ocorreu em Minas Gerais e a justiça estadual considerou que não era competente para julgar a ação por se tratar de relação trabalhista. Mas a justiça do trabalho também se considerou impedida e suscitou conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do conflito, na segunda sessão do STJ, ministro Moura Ribeiro, os serviços prestados pelos motoristas de aplicativo são eventuais, sem horários pré-estabelecidos, e eles não recebem salário fixo, o que descaracteriza vínculo empregatício. Assim, o colegiado entendeu que como não há relação de emprego no caso, processos envolvendo motoristas e aplicativos devem ser julgados pela justiça comum. Defensoria Pública terá que pagar multa de 10 salários mínimos por defensor que abandonou uma causa. É depois do intervalo. Não saia daí! Estamos de volta com o STJ Notícias. Defensoria Pública de São Paulo deve pagar multa aplicada a defensor que abandonou uma sessão do Tribunal do Júri. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o abandono do plenário aconteceu depois que a juíza negou o pedido de adiamento da sessão para que uma testemunha indicada pela defesa fosse intimada. A magistrada aplicou multa de 10 salários mínimos ao defensor por abandono de causa. A multa foi contestada no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o pedido foi negado e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Foi alegado que a juíza deu interpretação errada ao exercício do direito de defesa porque confundiu os conceitos de abandono do plenário com o abandono da causa. O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a multa legal, ressaltando que, com base em precedentes do STJ, a postura de abandonar o plenário como tática da defesa passou a ser repudiada e configurar abandono processual. O ministro ressaltou ainda que, como defensor exerce função em nome da Defensoria Pública, não é possível responsabilizá-lo pessoalmente, já que ele atuou como representante do órgão. Por isso, concluiu que a multa deve ser aplicada à Defensoria Pública sem prejuízo de eventual ação regressiva. O voto do relator foi seguido pela maioria dos ministros da quinta turma. Filha de vítima de acidente aéreo de 1982 receberá R$ 1 milhão por danos morais. Somando os danos materiais, a indenização chega a R$ 2 milhões e R$ 300 mil. A ação contra a TAM foi proposta pela filha de um casal que morreu no acidente. A empresa foi condenada em primeira instância ao pagamento de indenização por danos materiais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a decisão e acrescentou danos morais. A TAM e a União recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ manteve o acórdão do TRF-1. O acidente ocorrido durante uma tentativa de aterrissagem no aeroporto de Rio Branco resultou na morte de dois tripulantes e oito passageiros. A União também foi condenada porque falhou no controle aéreo. A autora da ação de indenização tinha 14 anos na época. A justiça concluiu que as mortes eram perfeitamente evitáveis e que a adolescente perdeu os pais em uma fase crucial de sua formação como pessoa. Por isso, o TRF-1 acrescentou R$ 1 milhão por danos morais. O relator dos recursos da TAM e da União no STJ, ministro Francisco Falcão, entendeu que os abalos moral e emocional estão claros no processo. Mesmo que a filha do casal não tenha especificado o tipo de indenização que queria. No voto acompanhado de forma unânime pela segunda turma, o relator também ressaltou que o valor fixado pelo TRF-1 só poderia ser alterado pelo STJ se fosse exorbitante. Os ministros concluíram que os prejuízos sofridos pela autora da ação justificam o total de R$ 2,3 milhões por danos morais e materiais. A partir de 1º de outubro, o Superior Tribunal de Justiça não vai mais receber processos eletrônicos em desacordo com os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. No site do Tribunal já estão disponíveis informações sobre o projeto Dados Obrigatórios para orientar os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais sobre as novas regras para envio de processos. Para ajudar os demais tribunais, o STJ também vai fornecer todo o suporte tecnológico necessário. Agora, em setembro, estão previstas videoconferências e a disponibilização de relatórios sobre a qualidade dos dados encaminhados ao STJ. Para ter acesso às perguntas mais frequentes e tirar dúvidas, basta acessar o site do Tribunal, clicar em Processos no menu superior e em Envio de Processos pelos Tribunais. E o STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana tem novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E não se esqueça, você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no tribunal, nas redes sociais e na página do STJ na internet. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.